Obrigado. Antônio Guedes, usuário da Marina da Glória, há muitos anos, queria dar o meu depoimento aqui e agradecer, claro, a audiência, essa possibilidade de trazer isso ao público e questionar logo de início, aliás, não é a primeira vez que falam coisas completamente fora da realidade, quando disseram, por exemplo, no que foi apresentado aqui, que o projeto proposto está de acordo com Amaro Machado e Lota, isso só pode ser um escárnio, uma situação completamente irregular. De outra forma, espaço melhor não haveria numa audiência de direitos humanos para ser colocado o caso exemplar da Marina da Glória. Há 20 anos, sonhei em ter um barco, comprei um barco onde não fico na posição ereta, um barco pequeno, seria, vamos dizer assim, em termos de veleiro, um dos menores a ser comprado e fui pelo governo plutocrático e autoritário retirado da vaga onde estava. O meu sonho foi roubado, que me perdoem, mas é o que está sendo feito aqui e gravíssimo, porque isso é um direito básico do cidadão, pelo menos a sonhar. Esse direito não pode ser roubado. O espaço é maravilhoso, eu fui deslocado para uma poita, não sei se as pessoas conhecem, uma poita é um bloco de cimento com uma linha, um cabo e amarra o barco, o barco fica rodando conforme o vento e a maré. Não é a situação melhor para um barco em termos sociais. Por quê? Porque ocupa uma área grande, eu não vou entrar em muitos detalhes. Ele roda, então é melhor que ele ficasse num pier parado, como a Marina foi proposta, com seis piers e só foram executados dois. O que significa isso? Última ligação de um cidadão que, graças a Deus, tem alguma educação e pode estar falando aqui, porque a maioria não pode, não saberia nem como colocar isso em público, última ligação de um cidadão com a sociedade organizada. O corte dessa poita me colocaria fora da sociedade, como nós estamos vendo a grande maioria do cidadão. Não falei ainda, mas, literalmente, meu barco está e continua hoje no esgoto. O problema de saneamento básico, diretamente ligado a direitos humanos. Temos hoje uma cidade passando problemas gravíssimos, a população nas encostas ou nos subúrbios, sem habitação, transporte, nós todos sabemos, horas que poderiam estar com a família, aproveitando, e estão presos num transporte coletivo que deveria ser desenvolvido de massa, e agora, e metrô, principalmente, e agora com essa política nova, que também não concordo. Enfim, resumindo, essa situação representa fielmente o que é feito com a sociedade, a exclusão de um grupo público, por um governo que viabiliza para uma determinada empresariado, espaços ricos da cidade, ricos, aí vale também uma observação, temos que mudar os conceitos, não é mudar os conceitos, é usar os conceitos verdadeiros. O que é um homem rico? É aquele que tem posses? Não, isso só não representa a riqueza, tem que haver o espírito, a grandeza do espírito. Talvez eu pule um pouquinho, vou terminar, mas, talvez eu pule um pouquinho de espaço, mas, dentro do momento, quando a gente fala em Olimpíada, que espaço na cidade representa melhor o espírito olímpico, se não o Parque do Flamengo? Eu pergunto, qual é o espaço que representa a luta de uma cidadã por um espaço que todos pudessem usar, independente da parte financeira, de credo, de raça? É um espaço olímpico puro, está sendo maculado para a proposta que está sendo feita, apoiada. Considero uma facada no cidadão, vocês viram recentemente a facada no centro da cidade, nas costas do cidadão, para roubar uma bolsa. Eu considero que o IAB também, me perdoem, mas o IAB também está macumunado com essa situação. O IFAM, com uma irregularidade total, que eu não vou entrar aqui, teremos outras palavras, inclusive do senhor Narrabelo, completamente irregular, aprovando um projeto. O IRPH, com o senhor Fajardo, que não apresentou nem em uma audiência, não tivemos um encontro no Jardim Botânico, sobre parques do Brasil, tiveram representantes do mundo inteiro presentes, esse senhor não apresentou o projeto em pauta. Ora, se é um grande projeto, todas as outras apresentações falaram na necessidade da participação do cidadão. Vou terminar. E esse homem não falou no projeto, omitiu o projeto. Resumindo, na minha opinião, pessoal, esses contratos assinados, são contratos assinados com caneta AR-15. Por isso, direitos humanos, a tumultação, caneta AK-47. O sangue, a gente não vê no contrato. Os estampidos, que nós estamos ouvindo aí com 48, se não me engano, balas achadas, que não são perdidas, porque perdidas são milhares. O sangue não escorre, os estampidos não são ouvidos, mas estão criando essa briga entre o cidadão carioca, essa desarmonia. Só isso. Obrigado. Obrigado, Natan.